Música Gente, boa tarde. Boa tarde, galera. Eu gostei do clima aqui, viu? O clima aqui tá bom, viu? Daqui a pouco, da próxima vez, acho que eu venho de agasalha aqui, que o clima tá bem agradável, né? Bom, gente, é um grande prazer retornar aqui pro projeto, né? Academia Enem. Já faz quatro anos que a gente tá participando desse projeto. E é um projeto vitorioso, né? A Prefeitura de Fortaleza realmente acertou nesse projeto de tá participando com vocês dessas aulas. Tem material escrito, tem as aulas aqui presenciais. Vocês sabem que todas essas aulas estão sendo filmadas, vocês podem assistir as aulas depois em casa. Se porventura, né? Se você não puder vir por um imprevisto, você sabe que vai ter acesso à aula depois, porque a aula tá sendo filmada. Então, é com grande prazer, com grande alegria, quando o Fábio conversa comigo todos os anos, o Fábio, o Normando, Felipe, vai começar as aulas da Academia Enem, o material, tem que escrever, pode ir no dia tal. A gente sempre vem com o maior prazer, porque a gente sabe que esse é um projeto que realmente tem futuro. E se tem uma coisa que pode mudar a vida da gente, essa coisa se chama educação. Então, todo mundo aqui forte, realmente, todo mundo com disposição, com vontade. Às vezes é longe, às vezes tem que pegar o ônibus, às vezes é no final de semana. Mas, gente, se não for dessa forma, se a gente não tiver a nossa dedicação, o nosso esforço, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Beleza? É grande alegria mesmo que todos os anos eu venho participar desse projeto. Parabéns pra Prefeitura de Fortaleza e parabéns pra vocês também, que estão aqui participando desse projeto. Ok? E até que, pessoal, pra não perder a aula, eu trouxe até o filhinho, né? Pra não ter perigo de perder a aula, já tá aprendendo aqui também, né? Então, vamos participando e vamos junto. É a nossa primeira aula de Química desse ano e o assunto dessa aula vai ser funções inorgânicas, tá? A gente vai focar o nosso estudo nos ácidos e nas bases, que são as duas funções orgânicas que mais têm aparecido aí nas provas do Enem. Tá bom? Bom, pra que a gente possa, né, entender o conceito de ácido e o conceito de base, e nós vamos fazer esse estudo baseado na teoria de Arrhenius, a gente tem que primeiro entender, né, o que é que significa o conceito de ionização e o conceito de dissociação. Então, vamos lá. Olha o que é que essa palavra tá dizendo pra gente. Ionizar significa o quê? Formar íons. Então, o processo de ionização é o processo que tem formação de íons. Vamos colocar um exemplo pra você ver direitinho, ó. Se eu pegar o HCl, né, vocês lembram dessa substância aí? É o ácido clorídrico, né? Conhecido usualmente como ácido muriático. Então, se eu pegar o HCl, colocar o HCl em água, ele vai sofrer uma reação química originando os íons Cl- e H3O+. O HCl é um composto formado por ligações covalentes. Então, não tem íons no HCl. A água também é formada por ligações covalentes. Não tem íons na água. Entretanto, quando essas duas substâncias reagem entre si, formam íons. Esse processo, ele vai ser denominado de ionização. Eu acho que você já consegue perceber, e alguns de vocês com certeza lembram, que o HCl é um ácido, né? Então, eu já posso até adiantar uma informação de que os ácidos são compostos que vão sofrer ionização. Esse processo de formação de íons. Mostrando aqui de uma outra forma, a molécula de HCl reagindo com a água, formando o Cl- e o H3O+. Essa solução que apresenta íons na sua constituição, ela é chamada de solução iônica, exatamente porque tem íons, ou solução eletrolítica. E uma característica importante dessas soluções iônicas ou eletrolíticas é que elas conduzem eletricidade. Toda solução que apresenta íons espalhados nela, ou íons dispersos, que é o termo que os livros costumam utilizar, ela vai ser uma solução que vai conduzir a eletricidade, tá? Então, processo de ionização, processo de formação de íons, ok? Vamos pra frente, vamos pro segundo processo. Olha agora, dissociação. O que é dissociar? Dissociar significa separar. Então, o processo de dissociação é um processo de separação de íons. Aqui eu não vou formar íons, como no caso anterior da ionização. Eu vou apenas separar íons pré-existentes, tá? Um exemplo. Olha aí, o NaOH, quando eu coloco ele em água, ele se dissocia, se separa nos íons Na+, ou H-. O NaOH é um composto iônico, então já existem íons na estrutura dele. O que está acontecendo nesse caso aí é que os íons estão sendo separados pela molécula de água. Essa solução, ela também é uma solução iônico-eletrolítica, porque ela apresenta íons, e toda solução iônico-eletrolítica conduz a eletricidade, ok? O NaOH é o hidróxido de sódio, conhecido usualmente como soda cálcica, usado para desentupir pia, usado para desentupir ralos, então é uma base. Então eu já posso adiantar a informação, que eu vou mais na frente detalhar, que o hidróxido de sódio é uma base e as bases sofrem dissociação. Vocês podem ouvir esse termozinho também, dissociação molecular. O que foi que a gente acabou de dizer que o que é dissociar? dissociar é separar. Então se é uma dissociação molecular, vai haver uma separação de moléculas. Um exemplo que a gente conhece do dia a dia, quando a gente coloca açúcar em água. Quando eu coloco açúcar em água, o açúcar se dissolve na água? Sim, porque as moléculas de açúcar vão ser separadas pelas moléculas de água. Essa solução, ela não tem íons. Se ela não tem íons, ela é uma solução molecular ou não eletrolítica. Vai conduzir a eletricidade, gente? Vai conduzir sim ou não? Não, porque para conduzir a eletricidade tem que ter íons. Essa solução, então, ela não conduz corrente elétrica porque ela não tem íons. Ok? Então, a introdução era para a gente poder fazer uma diferenciação entre dissociação e ionização para agora sim a gente poder entrar diretamente no estudo dos ácidos e das bases. Ok? Começar com o estudo dos ácidos. Os ácidos, nós vamos estudá-los segundo a teoria de Arrhenius, que diz o seguinte, os ácidos são compostos que em meio acoso, solução acosa, vão sofrer processo de ionização, é o que a gente acabou de falar, liberando como íon o cátion H+. Tá? Quando Arrhenius propôs essa teoria foi lá no final do século XIX. Essa teoria sofreu depois uma modificação, vamos chamar assim, uma modernização. Hoje, a gente diz o seguinte, os ácidos de Arrhenius são as substâncias que não liberam H+, em água, mas sim o íon H3O+. Como que é formado esse íon H3O+,? Esse íon H3O+, ele vai ser formado pela reação do H+, que vem do ácido com a água, já que todo o ácido de Arrhenius tem que estar em meio acoso. Olha a definição, compostos que em solução acosa se ionizam atualmente, a gente diz, produzindo o íon H3O+. Esse íon H3O+, é formado dessa forma. A molécula de água vai pegar um par de elétrons do oxigênio, um par de elétrons que está disponível, um par de elétrons não ligante, e vai formar uma ligação com esse H+, formando o íon H3O+. O nome desse íon é hidrônio ou hidroxônio. Então, atualmente, os ácidos de Arrhenius são compostos que em meio acoso se ionizam para formar o íon H3O+. Essa é a definição de Arrhenius. Professor, mas às vezes eu estou estudando no meu livro, às vezes eu estou estudando nas apostilas, às vezes eu estou vendo em alguns materiais que ainda se mostra o íon H+, isso é considerado errado? Não é considerado errado, só não é o conceito mais moderno, o conceito mais atual. Você vai encontrar ainda uma ou outra questão, se você pegar questões mais antigas de vestibulares, você vai ver que o pessoal trabalha com H+, mas o termo atual, o termo mais atualizado é o íon H3O+, e não o íon H+. Isso não vai mudar as características nem as propriedades dos ácidos, mas é importante que a gente atualize o termo. Bom, vamos fazer a classificação então dos ácidos de Arrhenius. Algumas classificações são bem objetivas, bem diretas, outras a gente precisa fazer uma explicação para vocês entenderem direitinho, tá bom? Olha só, primeiro critério de classificação dos ácidos, quanto à presença ou não de oxigênio na estrutura, na molécula. Aí os ácidos podem ser classificados como hidrácidos ou oxiácidos. O que são os hidrácidos? São os ácidos que não têm oxigênio em suas estruturas. O que são os oxiácidos? São ácidos que apresentam oxigênio em suas estruturas. Vamos colocar alguns exemplos. HCl e HCN são hidrácidos, não têm oxigênio, e HNO3 e H2SO4 são oxiácidos, apresentam oxigênios. Esses dois oxiácidos aí são bem importantes. O HNO3 é o ácido nítrico e o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Por que esses ácidos são importantes? Porque há um fator ambiental, há um problema ambiental provocado por esses dois ácidos, que é a chamada ou conhecida chuva ácida. a chuva ácida vai ser exatamente provocada por esses dois ácidos. Tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico, eles são ácidos fortes, já já a gente vai ver essa definição de força dos ácidos, e são ácidos que conseguem diminuir o pH da água da chuva para valores menores do que 5,5. Toda vida que o pH da água da chuva for menor que 5,5, a chuva vai ser caracterizada como chuva ácida, que traz uma série de prejuízos ambientais. Deixa o solo ácido e aí fica impróprio para a agricultura. A água dos rios, dos lagos também fica ácida, prejudicando esses ecossistemas aquáticos. Estruturas metálicas são danificadas na presença dessa chuva ácida. Então, há uma série de fatores relacionados com a formação da chuva ácida. Os dois hidráctos que estão sendo mostrados aí, um é o HCl, o ácido clorídrico, que uma das aplicações, por exemplo, é na parte de limpeza, o ácido muriático, que é esse ácido clorídrico, é usado na parte de limpeza. E o outro ácido que está como exemplo de hidrácidos é o HCN, é o ácido cianídrico. É um ácido extremamente tóxico. Quando o ser humano respira esse ácido, ele é um gás nas condições ambientes, esse ácido entra no nosso organismo, no nosso organismo tem muita água, ele se ioniza e ao sofrer ionização, ele vai formar o H3O+, e o CN-. Esse CN- ele é denominado de cianeto. Por que que ele é tóxico? Por que que ele é considerado um veneno? Porque esse cianeto, ele se liga de forma muito estável às nossas hemoglobinas. Qual que é o papel das hemoglobinas no nosso organismo? Transportar os gás da respiração celular. A hemoglobina transporta oxigênio até a célula e traz de volta o CO2 depois que ocorre o processo de respiração celular. Como esse cianeto, ele se liga de forma muito estável às hemoglobinas, todas as hemoglobinas ocupadas por cianeto não tem como transportar os gás da respiração celular. Se a pessoa não respira, ela morre. Então, o cianeto, ele provoca a morte por intoxicação. É classificado uma morte por asfixia. Não que falte oxigênio, mas pela incapacidade do organismo de transportar oxigênio a partir das hemoglobinas. Historicamente, há um fato muito triste relacionado com esse HCN que na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nos campos de concentração, os nazistas, os alemães, matavam os judeus nos campos de concentração exatamente usando esse gás, a chamada câmara de gás. Os judeus eram colocados em galpões fechados, diziam para eles que eles iam tomar banho, então eles se despiam, na hora que eles abriam a torneira, ao invés de sair água, saía esse gás. E aí, após alguns minutos, todos acabavam morrendo asfixiados. Mais recentemente, no Brasil, a gente teve um episódio relacionado com o cianeto também, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vocês devem lembrar daquele triste episódio da boate Kiss. Aquela boate era revestida com uma esponjinha acústica que tem um polímero que é a poliacrilonitrila. Na hora que queima aquela esponja e houve um incêndio na boate, vai liberar cianeto. Então, a grande maioria das pessoas que veio a falecer naquele episódio, elas não morreram queimadas, elas morreram intoxicadas. Tanto pelo cianeto quanto pelo CO, que também é um outro gás tóxico que foi liberado lá naquele processo. Então, esse HCN é um gás extremamente perigoso, é um gás bastante tóxico. Bom, então, esse é o primeiro critério de classificação dos ácidos. Se não tiver oxigênio é hidrácido, se tiver oxigênio é classificado como oxiácido. Vamos para frente. Segundo critério de classificação, quanto ao número de elementos na molécula. Aí os ácidos podem ser classificados como binários, são aqueles ácidos que têm dois elementos na sua estrutura, ácidos ternários, apresentam três elementos, no caso aí hidrogênio, fósforo e oxigênio e quaternário que são os ácidos que apresentam quatro elementos na sua composição. No caso aí hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio. Então, esse segundo critério acho que é tranquilo também. É só a gente ver quantos elementos estão na composição do ácido e daí classificar como binário quando forem dois elementos, ternários quando forem três elementos e quaternário quando forem quatro elementos. Ok? Terceiro critério de classificação dos ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Lembrem-se que a gente já falou já hoje um pouquinho mais cedo que os ácidos eles sofrem processo de ionização. Então, dependendo do número de hidrogênios que o ácido for ionizar, a gente vai ter uma classificação para os ácidos. Aí como é que vai ser? Monoácido, esse prefixo mono é de um, é de unidade. Então, esses ácidos eles apresentam um hidrogênio ionizável. De ácidos, dois hidrogênios ionizáveis. Triácidos, três hidrogênios ionizáveis. E tetrácidos, quatro hidrogênios ionizáveis. Percebam que nesses exemplos que eu coloquei aí, está claro, acredito eu, que todos os hidrogênios do ácido estão sendo ionizados. O HCl tem quantos hidrogênios? Um, ele é monoácido, esse hidrogênio vai ser ionizável. O H2S, dois hidrogênios, os dois vão ser ionizáveis. O H3BO3, três hidrogênios, os três serão ionizáveis. E o H4P2O7, quatro hidrogênios, todos também ionizáveis. Professor, sempre vai ser assim? Sempre, todos os hidrogênios que estão presentes no ácido, todos eles serão ionizáveis? Quase sempre. Existem duas exceções importantes que a gente precisa conhecer, porque são as exceções que a gente estuda, estão presentes nos livros e que também estão aparecendo sempre nas provas de vestibulares e a gente vai mostrar essas duas exceções para vocês. Olha só. Para os hidrácidos, não tem exceção. Sempre, os hidrogênios hidrogênios presentes na fórmula do ácido, todos eles são ionizáveis. Então, o número de hidrogênios ionizáveis é igual ao número de hidrogênios da fórmula. HCN, o que a gente acabou de falar, eu disse que ele se ionizava formando o H3O+, e o cianeto, que é esse CN-. O HCN é classificado como um monoácido, tem um hidrogênio ionizável. Olha aí. H2S vai ser o que? Um diácido, dois hidrogênios ionizáveis, por isso que ele forma dois H3O+. Então, para os hidrácidos, não há exceção. Todos os hidrogênios presentes na fórmula são hidrogênios ionizáveis. Ok? Para os oxiácidos, aí vai depender. Os hidrogênios ionizáveis para os oxiácidos são os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha aí, esse ácido, H3PO4. Dá para perceber aí na estrutura que os três hidrogênios desse ácido estão ligados ao oxigênio. Então, esses hidrogênios, os três são ionizáveis. Por quê? Porque aí entre o oxigênio e o hidrogênio existe uma grande diferença de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons, atrai os elétrons para próximo dele, deixando o hidrogênio positivo. Esse hidrogênio positivo, ele vai ser mais facilmente ionizável. Então, para os oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, nesse caso aí é um triácido. Ele tem três hidrogênios ionizáveis, porque tem três hidrogênios ligados ao oxigênio. Olha aí, ele é um triácido, forma 3H3O+. De uma maneira geral, para os oxiácidos, o número de hidrogênios ionizáveis também vai ser igual ao número de hidrogênios da fórmula com duas exceções. E aí, vamos falar dessas exceções agora. Primeiro, H3PO3, denominado de ácido fosforoso. Olha a estrutura desse ácido. Ele tem três hidrogênios, mas os três hidrogênios não estão ligados ao oxigênio. Tem dois hidrogênios ligados ao oxigênio, mas tem um hidrogênio que está ligado ao fósforo. Não está ligado ao oxigênio. Esse hidrogênio que está ligado diretamente ao fósforo, ele é não ionizável. Ele não se ioniza. de maneira que esse ácido acaba sendo classificado como um de ácido. Perceba que ele tem três hidrogênios na fórmula, mas somente dois sofrem ionização, porque somente dois oxigênios estão ligados ao hidrogênio. Beleza? Está legal o ritmo? Beleza? Estamos para frente. Então, primeira exceção, H3PO3 não vai ter três hidrogênios ionizáveis, e sim dois. Segunda exceção, H3PO2, chamado de ácido hipofosforoso. Três hidrogênios na fórmula, mas olha aí quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Só um. Só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros dois hidrogênios estão ligados diretamente ao fósforo, não estão ligados ao oxigênio. Então, apesar de apresentar três hidrogênios na sua fórmula, ele só vai ter um hidrogênio ionizável. O que significa dizer que esse H3PO2 vai ser classificado como um monoácido. Então, fechando essa parte, os hidrogênios presentes na fórmula são ionizáveis, tanto para os hidrácidos, quanto para os oxiácidos, com duas exceções. Quais são as duas exceções? H3PO3, que vai apresentar dois hidrogênios ionizáveis, e o H3PO2, que vai apresentar um hidrogênio ionizado. Ok? Então, lembre-se dessas duas exceções que elas são importantes. Vamos para frente. Próxima classificação dos ácidos. Quanto à força, também chamado quanto ao grau de ionização. Aqui, esse alfa, que é chamado grau de ionização, ele é calculado dessa forma aí. É o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Não é comum ele pedir para você calcular esse alfa. A fórmula é essa, mas nas questões não costuma ser pedido para fazer o cálculo desse alfa. O que você precisa saber? Primeiro, esse alfa sempre é maior que zero, menor que um. E se eu representá-lo em porcentagem, ele vai ser maior que zero por cento e vai ser menor do que cem por cento. E aí, em cima desse alfa, a gente chega nessa ideia aqui. Se o alfa for maior que cinquenta por cento, o ácido vai ser classificado como ácido forte. Se o alfa for maior ou igual a cinco por cento, menor ou igual a cinquenta por cento, ele vai ser classificado como ácido moderado. E se ele tiver um alfa menor que cinco por cento, ele vai ser classificado como ácido fraco. Professor, mas se ele não pede para mim calcular o alfa, se ele não dá os dados para mim calcular o alfa, como é que eu vou saber se o alfa vai ser maior que cinquenta por cento, se ele vai ficar entre cinco e cinquenta por cento, ou se ele vai ser menor do que cinquenta por cento? Aí a gente vai ter que observar agora que existem umas regrinhas para a gente identificar, mesmo sem calcular o alfa, quem é ácido forte, quem é ácido moderado e quem é ácido fraco. Tá? Então vamos. Hidrácidos. Lembrando que hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Tá? Só tem três fortes. HI, HBR e HCL. Só tem um moderado. HF. Todos os demais hidrácidos são fracos. Tá? É importante que você lembre esses três aí. Ok? HCL, HBR e HI são três hidrácidos e são os únicos três hidrácidos que são fortes. O HF é o único hidrácido moderado, os demais são fracos. Ok? Vamos pra frente. Oxiácidos. Aí tem uma regrinha que vai ajudar bastante. Como é a regrinha? Você vai subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis. Se essa subtração der igual a três, o ácido vai ser classificado como ácido muito forte. Se essa subtração der dois, o ácido vai ser classificado como forte. Se essa subtração der um, o ácido vai ser classificado como moderado. E se essa subtração der zero, o ácido vai ser classificado como ácido fraco. Um exemplo. Olha aí. Tem quantos oxigênios no HClO4? Quatro. Tem quantos hidrogênios? Um. Se eu subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios, dá igual a três. Se essa subtração dá igual a três, esse ácido ele é o quê? Muito forte. Ele é um ácido extremamente forte porque essa subtração deu igual a três. Se der igual a dois, vai ser forte. Se der igual a um, moderado. Se der igual a zero, vai ser fraco. Existe uma exceção para essa regra importante que eu vou falar. Que é esse bem aqui. o H2CO3, conhecido como ácido carbônico. Se eu fizer a regrinha, subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios, dá quanto? Dá um. De acordo com a regra, se dá um, é para ele ser classificado como um ácido moderado. Mas ele não é moderado. Ele é um ácido fraco. Por quê? Porque o H2CO3, ele é um ácido que tem baixa estabilidade. Quando o H2CO3 se forma, ele vai sofrer uma decomposição para formar água e CO2. H2O e CO2. Ele tem uma tendência maior a se decompor do que se ionizar. Se ele se decompõe mais do que ele se ioniza, ele acaba sendo classificado como um ácido fraco. Então, essa regra vai funcionar perfeitamente. Essa regra de subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis, menos para o H2CO3, que é um ácido que tem baixa estabilidade. Ok? Vamos lá. Professor Ceciliano já chegando aqui para a aula de história, né? Será a próxima aula aí, né? Cadê o homem, rapaz? A gente fala nele, ah, tá aí, mas apareceu, né? Já, já, aulas de história com o professor Ceciliano. Vamos para frente. Quanto à volatilidade, aqui a gente classifica os ácidos em fixos e voláteis. Os ácidos fixos são os que têm alto ponto de ebulição. Os ácidos voláteis são os que têm baixos pontos de ebulição. Professor, qual é a referência para ser alto ou ser baixo? 200 graus Celsius. Se o ponto de ebulição for acima de 200 graus Celsius, o ácido é fixo. Se o ponto de ebulição for abaixo de 200 graus Celsius, o ácido é volátil, tá? Última classificação que a gente vai fazer dos ácidos quanto à estabilidade. Aí lembra que eu acabei de falar do H2CO3? Olha aí, ó. Ele tem baixa estabilidade, ele é instável. Ele tende a se decompor em água mais CO2. E o H2CO3 também tem baixa estabilidade, se decompõe em água mais CO2. Os demais ácidos são estáveis, tá? Então, esses aí são os critérios de classificação dos ácidos. Quais são os critérios que eu julgo mais importantes? A força. Você tem que saber a força dos ácidos, tá? Esse é o critério mais importante. e depois o número de hidrogênios ionizáveis. Dessas classificações que a gente falou, as duas que eu destaco são essas, tá? Bom, a maioria dos ácidos são estáveis. As propriedades funcionais dos ácidos. Primeiro, todos os ácidos são moleculares. Em outras palavras, são formados por ligações covalentes, tá? Os ácidos inorgânicos, a grande, grande maioria deles, solúveis em água. E tem que ser, né? Até porque essa solubilidade em água que vai permitir que ele sofra ionização, que é uma característica importante dos ácidos. Terceira propriedade, as suas soluções aquosas conduzem a eletricidade, porque são soluções eletrolíticas ou soluções iônicas, que a gente falou lá no início da aula. E a quarta propriedade é que os ácidos têm sabor azedo. Isso a gente observa no nosso dia a dia, né? Qual é o sabor do vinagre? O vinagre tem sabor azedo, porque no vinagre está presente um ácido que é o ácido acético ou ácido etanóico. As frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi, têm sabor azedo. Por quê? Porque nessas frutas cítricas está presente um ácido que é o ácido cítrico. Então todos os ácidos têm sabor azedo. Essa é uma propriedade dessa função inorgânica. Indicadores, tá? O nome já está dizendo. O indicador vai o quê? Indicar. Ele vai indicar se a solução vai ser ácida ou básica. Como é que ele vai fazer essa indicação? Pela cor. O indicador é uma substância que em meio ácido tem uma cor, em meio básico ele tem outra cor. Eu vou falar aqui de quatro indicadores, mas vou destacar para vocês os dois mais importantes, tá? Fenofetaleína. A fenofetaleína é o indicador que quando está na presença de meio ácido fica incolor. A gente vai mostrar já já que em meio básico vai ficar vermelho ou rosa. Azul de bromotimol vai ser amarelo em meio ácido. Quando a gente for mostrar para as bases já já a gente vai ver que vai ficar azul em meio básico. Alaranjado de metila fica vermelho em meio ácido e fica amarelo em meio básico a gente vai mostrar já já para as bases. E o papel de torna-sol é um indicador que fica vermelho na presença dos aços. Quais são os dois indicadores que eu quero destacar para vocês? Vocês têm que previamente saber. fenofitaleína e papel de torna-sol são os dois indicadores mais comuns são os indicadores que são mais utilizados consequentemente é importante que você lembre desses dois de destaque para esses dois. Por isso que eu vou repetir esses dois. Fenofitaleína meio ácido fica incolor em meio básico vai ficar vermelho ou rosa. Nós vamos já mostrar para as bases. E o papel de torna-sol vai ficar vermelho em meio ácido e em meio básico ele vai ficar azul. Os dois indicadores que você tem que obrigatoriamente conhecer é fenofitaleína e papel de torna-sol. Para a gente fechar o estudo dos ácidos a nomenclatura. Como que é a nomenclatura dos ácidos? Se for hidrácido só tem uma regrinha de nomenclatura. Você vai colocar a palavra ácido o nome do elemento que está formando o ácido e o sufixo hídrico, tá? Então, o HBR vai ser o ácido bromídrico. O H2S vai ser o ácido sulfídrico. O HCL vai ser o ácido clorídrico. O HF vai ser o ácido florídrico. O HCN vai ser o ácido cianídrico. Então, todos os hidrácitos é uma regra só. Coloca a palavra ácido o nome do elemento que está formando o ácido e o sufixo hídrico, tá? Se for para os oxiácidos aí a gente tem que usar essa tabelinha aqui, ó. A gente vai ter que calcular o NOX, tá? O NOX é o número de oxidação. Vou já mostrar para vocês como é que a gente calcula esse número de oxidação. Aí vai ser assim. Se o elemento que estiver formando o oxiácido lembrando que para ser oxiácido tem que ter o quê? Hidrogênio, oxigênio e um outro elemento. Esse NOX aí é desse outro elemento. Se o NOX for mais um aí a nomenclatura do ácido vai ter prefixo hipo sufixo oso. Se o NOX do elemento que está formando o ácido for mais três ou mais quatro usa só o sufixo oso. Se o NOX for mais cinco e mais seis usa o sufixo eco. E se o NOX for mais sete usa o prefixo PER e usa o sufixo eco. Eu vou colocar uns exemplos aqui para a gente ver e trabalhar com essa tabela. Para a gente observar melhor. Primeira coisa. Lembre-se que nos ácidos o número de oxidação do hidrogênio é mais um. E o número de oxidação do oxigênio é menos dois. E que o somatório dos números de oxidação que formam o composto, do ácido tem que ser igual a zero. Então, exemplo. Qual é o número de oxidação do hidrogênio? Mais um. Qual é o número de oxidação do oxigênio? Menos dois. E o número de oxidação do fósforo é o que eu quero calcular, que é X. Eu sei que a soma dos números de oxidação tem que dar quanto? Zero. Então, como é que vai ficar? São quantos hidrogênios aí? Três. Então, três vezes mais um vai dar quanto para o hidrogênio? Mais três. Tem quantos fósforos? Um. É X. Tem quantos oxigênios? Quatro. Quatro vezes menos dois dá quanto? Menos oito. Então, vai ficar três mais X menos oito, que são os números de oxidação dos elementos. Essa soma aí vai ter que dar igual a zero. Quanto que é o valor de X? Mais cinco. Tá? Outro exemplo. Quanto é o número de oxidação do hidrogênio? Mais um. O enxofre é o que eu quero calcular? X. O oxigênio é quanto? Menos dois. São quantos hidrogênios? Dois. Dois vezes um dá dois. São quantos fósforos? Desculpa, quantos enxofres? Só um. X. São quantos oxigênios? Quatro. Quatro vezes menos dois menos oito. Dois mais X menos oito dá igual a zero. o que significa dizer que o X é igual a mais seis. Por que que a gente tá calculando esse número de oxidação aí? Nós estamos calculando o número de oxidação pra poder usar a tabela. Deixa eu voltar pra tabela rapidinho. Olha aí, ó. Eu tenho que calcular o número de oxidação. Porque é em cima do número de oxidação, se for mais um, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis e mais sete, que eu vou poder dar a nomenclatura correta pro ácido. Foi por isso que eu mostrei pra vocês como é que calcula o número de oxidação. Mostrei aí que pro fósforo, no primeiro exemplo, o número de oxidação é mais cinco e o enxofre pro segundo exemplo, o número de oxidação é mais seis. Vou mostrar mais uns exemplos agora já colocando o nome. Quanto é o número de oxidação do oxigênio? Menos dois. Do hidrogênio? Mais um. A soma tem que dar zero. Então, esse cloro aqui tem número de oxidação mais um. Quando o número de oxidação for mais um, pela tabelinha, vai ter que ter prefixo hipo, sufixo uso. Então, esse ácido é o ácido hipocloroso. Segundo exemplo. O oxigênio é menos dois, o hidrogênio é mais um. E a soma dos números de oxidação tem que dar zero. Então, o cloro aqui vai ser mais três. Vai lá na tabelinha. Quando é mais três, o que é que a gente usa? Sufixo oso. Então, esse ácido é o ácido cloroso. Próximo exemplo. O oxigênio é menos dois, o hidrogênio mais um. Então, como a soma tem que dar zero, o cloro aqui vai ser o quê? Mais cinco. Vai lá na tabela. Quando o cloro é mais cinco, é sufixo ícone. Então, ele é o ácido clórico. E o último exemplo. O oxigênio tem nox menos dois, o hidrogênio tem nox mais um, a soma dos números de oxidação tem que dar zero, o cloro aí é mais sete. Lá na tabela, quando é mais sete, tem prefixo per, sufixo ícone. Então, esse ácido é o ácido perclórico. É legal esses quatro exemplos, porque eles conseguem abranger tudo que pode aparecer naquela tabela. Aí tem nox mais um com cloro, tem nox mais três com cloro também, tem nox mais cinco e tem nox mais sete. Então, lembra, mais um, hipo, oso. Mais três e mais quatro, oso. Mais cinco e mais seis, ícone. E mais sete, prefixo, per, sufixo, ícone. Professor, no Enem, vai cair uma questão só de nomenclatura? Não vai cair uma questão só de nomenclatura. Não vai cair uma questão em que ele vai botar a fórmula do ácido e vai perguntar o nome do ácido é? E tem a clorídrica? Não, não vai cair desse jeito. A nomenclatura é uma ferramenta que você precisa para resolver a questão. Vem assim no enunciado da questão, o ácido clorídrico, aí ele vai perguntar alguma coisa do ácido clorídrico. Se você não sabe qual é a fórmula do ácido clorídrico a partir do nome, você não consegue fazer a questão. Então, ele não está cobrando nos itens a nomenclatura, mas a nomenclatura é uma ferramenta que você precisa para conseguir resolver o que ele vai pedir lá na questão. Por isso que as nomenclaturas, elas são importantes. Está bom? Só uma observação aqui sobre os ácidos de fósforo. Esse H3PO3, o número de oxidação do fósforo é mais 3. Nesse outro, e ele é o ácido fosforoso, de acordo com a tabela. Esse outro ácido aqui, o número de oxidação do fósforo também é mais 3. Ele não pode ter o mesmo nome. São duas substâncias diferentes. Então, esse HPO2, ele vai ser chamado de ácido metafosforoso. Eu acho que você consegue perceber que se eu pegar o H3PO3 e tirar uma molécula de água, tirar H2O, diminuir dois hidrogênios e um oxigênio, eu consigo chegar no HPO2. Então, toda vida que você pegar um ácido e tirar uma molécula de água dele e formar um outro ácido, vai ter que botar esse prefixo meta. Esse meta significa exatamente menos hidratado. Significa dizer que ele foi formado a partir da perda de água por um outro ácido. Ok? Vamos para mais um exemplo. Com fósforo também. Olha esses três aqui. H3PO4, HPO3, H4P2O7. Nos três, o número de oxidação do fósforo é o mesmo, mais 5. O H3PO4 é chamado de ácido fosfórico, obedecendo lá a tabela. Ou ácido ortofosfórico, que significa mais hidratado. Se eu pegar esse H3PO4 e tirar uma água dele, tirar H2O, ele vai formar o HPO3. E se eu pegar duas moléculas do H3PO4 e tirar uma molécula de água, ele vai formar o H4P2O7. Então, esses outros dois, eles não podem ser chamados de ácido fosfórico, porque já é o nome do H3PO4. O H4P2O7 vai ser chamado de pirofosfórico, ele vai ser formado por duas moléculas sofrendo a desidratação, e o HPO3 vai ser chamado de metafosfórico, porque ele foi formado a partir da perda de uma molécula de água. Certo? Então, esses ácidos de fósforo têm essa particularidade dessas nomenclaturas aí que recebem os prefixos meta e piro. meta quando perde uma molécula de água, piro quando são duas moléculas do ácido perdendo uma molécula de água. Ok? Terminamos os ácidos, agora vamos para as bases. Lembrando que a gente está estudando aqui segundo a teoria de Arrhenius. O que é que são as bases na teoria de Arrhenius? São compostos que meio aquoso sofrem dissociação. A gente falou dissociação lá no início da aula. Dissocia, separa os íons para liberar o íon o quê? OH-. Então, quando falar de ácido, você vai lembrar de que íon? O H+, que se transforma em H3O+. Quando falar de base, qual é o íon que vai vir na sua mente? OH-. O ácido é o H3O+, a base é o OH-. Vou mostrar o esquema geral. Está aí, M é um metal. Então, é um metal ligado ao OH, sofre dissociação, formando MX+, mais XOH-. O importante é você lembrar que na base vai formar OH-. Ok? Classificação das bases. o primeiro critério, tranquilo, a base é classificada quanto ao número de hidroxilas, quanto ao número de OHs. Monobase, uma hidroxila, KOH. De base, duas hidroxilas, MgOH2, como tem duas hidroxilas, é uma de base. E tribase, três hidroxilas, é o caso do FeOH3. Como são três hidroxilas, ela é classificada como uma tribase. Ok? Então, primeiro critério de classificação das bases, é só olhar o número de hidroxilas, se tiver um é monobase, se tiver duas é de base, se tiver três é tribase. Esse MgOH2 é conhecido como hidroximagnese, ele é o leite de magnésio, que o pessoal utiliza para combater azia, então ele é utilizado para diversos fins, ele é uma base, tem comprimidos de antiácido também, que são a base de MgOH2. Quanto à solubilidade em água, aí as bases podem ser classificadas de três formas, as bases muito solúveis, que são aquelas que têm um alto coeficiente de solubilidade, as bases que são parcialmente solúveis, é mais ou menos, ela nem é tão solúvel, mas também tem uma certa solubilidade, e as bases praticamente insolúveis, que são as bases que têm baixos coeficientes de solubilidade. Vamos lá, vamos ver cada um agora quem que é. As bases muito solúveis são as bases de metais alcalinos e de amônio. Metais alcalinos é aquela primeira coluna da tabela periódica, aquela coluna à esquerda, que tem lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. Eu não estou mostrando aqui na projeção o hidróxido de frâncio, porque o frâncio é um elemento radioativo, ele acaba não formando base, mas aí a gente está vendo o hidróxido de lítio, LIOH, o hidróxido de sódio, NaOH, o hidróxido de potássio, KOH, o hidróxido de rubídeo, RBOH, o hidróxido de césio, CSOH, e o hidróxido de amônio, que é esse NH4OH. Todas essas bases de metais alcalinos e de amônio, elas são solúveis, tá? Quem são as bases parcialmente solúveis? São as bases dos metais alcalinos terrosos. A família dos alcalinos terrosos é a segunda família da esquerda para a direita na tabela periódica. A família da ponta esquerda são os metais alcalinos, depois vem os metais alcalinos terrosos. Aí está o hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de estroncio, o hidróxido de bário e o hidróxido de rádio, tá? Todas essas bases são parcialmente solúveis. Todas as outras bases são insolúveis. Aí eu coloquei três exemplos, o COOH2, o AGOH e o ALOH3. esse ALOH3. Esse ALOH3 é o hidróxido de alumínio, ele é uma base fraca, como a gente vai mostrar já já, e também é uma base que é utilizada em comprimidos de antiácido. O que é a azia? Existe um ácido presente no nosso estômago, né? Qual é o ácido presente no nosso estômago? É o HCL, é o ácido clorídico. Só que, às vezes, a gente libera ácido clorídico demais. A gente, às vezes, tem azia porque, às vezes, come umas cores meio pesadas, né? feijoada, panelada, né? Essas cores que são muito pesadas, pra digerir é mais difícil. Aí precisa jogar mais ácido clorídico. Só que, às vezes, é azia clorídico demais. Aí fica aquele desconforto, aquele cômodo, aquela queimação. Aí se toma um antiácido. Ora, como é que a gente neutraliza um ácido? Com uma base. Aí pode ser o hidróxido de alumínio, pode ser o hidróxido de magnésio, tá? São as bases que, normalmente, a gente utiliza nesses processos de neutralização. pra eliminar a azia, tá? Próximo critério, quanto à força. Da mesma forma que nós classificamos os ácidos pela força, nós também vamos fazer a classificação das bases pela força. Tem alfa também, ó. É o número de íons que se dissociaram, dividido pelo número de íons que foram inicialmente dissolvidos. Esse alfa, como também ocorreu para os ácidos, ele é maior que zero, menor do que um. Se a gente representar em porcentagem, ele é maior que zero por cento, menor do que cem por cento. Bases fortes. São todas as bases em que o alfa for maior que cinco por cento. Vixe, professor, basta ser maior do que cinco por cento pra já ser classificado como base forte? É. É diferente dos ácidos, né? Lá nos ácidos, pra ser forte, o alfa tem que ser o quê? Maior que cinquenta por cento. Aqui nas bases, maior do que cinco por cento já é forte. Quem são as bases fortes? São as bases dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Que são exatamente as bases que são solúveis e parcialmente solúveis, tá? O NaOH, o hidroxissódio, 95%. Esse hidroxissódio é a soda cálgica. Utilizaram pra desintupir pia, desintupir ralo. Professor, no caso de a pessoa tá com azia, não dá pra tomar NaOH não? O HCl não é um ácido forte? Toma logo essa base forte aí e resolve o problema. Só, gente, que essa base ela é muito forte. Se você for tomar um comprimido ou for tomar uma solução de NaOH, antes de ele chegar lá no estômago pra neutralizar, ele vai corroer tua língua, tua traqueira e lascar tudo. Então, tem que ser uma basezinha fraca mesmo. Aí, quando essa base fraca chegar lá no estômago é que ela vai conseguir neutralizar o HCl. Não é ácido forte, vamos resolver logo com a base forte que a gente acaba o problema. Não, não funciona desse jeito não, tá? As bases fracas são as bases em que o alfa é menor ou igual a 5%. Todas as outras bases, desde que não seja dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, são bases fracas. Um exemplo, o NH4OH, o hidróxido de amônio, o alfa é só de 1,5%. Como o alfa é menor que 5%, essa base é classificada como uma base fraca, tá? As propriedades das bases. Primeiro, todas as bases são compostos iônicos, diferente dos ácidos que são covalentes. As soluções das bases conduzem a eletricidade, porque a base se dissocia formando uma solução eletrolítica ou iônica que conduz a eletricidade. E as bases têm sabor cáustico ou adstringente. Professor, como é esse sabor? Sabor não dá para explicar, gente. Sabor você tem que sentir. Quem já tomou leite de magnésio sabe o que é esse sabor cáustico ou adstringente. Se você tiver muita curiosidade, pega uma banana bem verde, dá uma dentada na banana bem verde. É esse sabor cáustico ou adstringente. Então pega um caju verde, você já deram uma dentada no caju verde? É ruim, né? Para a maioria das pessoas é ruim esse sabor cáustico ou adstringente, tá? Você dá uma dentada no caju bem verde, chega a dar aquela trava assim, então é esse sabor cáustico ou adstringente é o sabor das bases, tá? Então se você tiver curiosidade, compra uma banana bem verde, come ou um caju bem verde, você vai sentir esse sabor cáustico ou adstringente. Indicadores, ó, lembra que a gente falou lá para os ácidos? Agora vamos mostrar para as bases, ó. Fenofetalaína, lá em meu ácido era incolor. Aqui em meu básico vai ser vermelho ou alguns livros dizem também que é rosa, tá? Vermelho ou rosa. Azul de bromotimol, aqui é azul. Lá nos ácidos era o quê? Amarelo. Alaranjado de metila, aqui é amarelo, lá nos ácidos era o quê? Vermelho. E o papel de torna-sol, aqui é azul, lá nos ácidos era vermelho. Quais são os dois indicadores que você tem que saber obrigatoriamente? Fenofetalaína e papel de torna-sol. Fenofetalaína, meio básico, vermelho ou rosa. Meio ácido, incolor. Papel de torna-sol, meio básico, azul. Meio ácido, vermelho. Esses dois aí você tem que saber porque são os dois indicadores que são mais cobrados nas provas. Ok? E vamos para a nomenclatura das bases. Como é que fica a nomenclatura? Existem elementos, existem metais que eles formam uma única base. São os metais que tem carga fixa ou número de oxidação fixo, que são esses aqui. Os metais alcalinos, a carga é sempre mais um, os alcalinos terrosos, a carga é sempre mais dois, a prata é sempre mais um, o zinco é sempre mais dois e o alumínio é sempre mais três. O amônio, a carga dele também é fixa, é sempre mais um. Para esses casos em que a carga é fixa, esses elementos vão formar uma única base. Aí a nomenclatura é assim, coloca a palavra hidróxido, a preposição de e o nome do elemento. Então vamos lá. A, G ou H, hidróxido de prata, A, G é o símbolo da prata, hidróxido de prata. S, R ou H2 é o hidróxido de estrôncio. Esse S, R é o estrôncio, ele é um metal alcalino terroso. E NH4, H é o hidróxido de amônio. Então, se for a carga fixa, esses elementos vão formar uma única base, se eles formam uma única base, só vai ter uma nomenclatura, hidróxido, preposição de e o nome do elemento. Só que existem alguns elementos que tem carga variável. Olha aí. O cobre pode ter carga mais um, mais dois. Mercúrio também, mais um e mais dois. Ouro, mais um e mais três. Ferro, níquel, cromo, cobalto, mais dois e mais três. Estanho e chumbo, mais dois e mais quatro. E o manganês, mais dois, mais três e mais quatro. O que é que significa isso aí? Significa dizer que esses elementos, eles podem formar duas bases, ou o manganês forma até três bases. por exemplo, o ferro, ele vai formar o FeOH2 e o FeOH3, porque ele tem carga mais dois e tem carga mais três. Já o chumbo, vai formar o PbOH2 e o PbOH4, porque o chumbo tem carga mais dois e tem carga mais quatro. Ora, se esses elementos formam mais de uma base, a gente tem que dar uma nomenclatura diferente para cada uma dessas bases que são formadas. Aí é o que a gente vai ver agora. Olha só. Primeira ideia para dar o nome dessas bases. Você vai colocar a palavra hidróxido, a preposição de, o nome do elemento e lá no final da nomenclatura em algarismo romano, você vai colocar a carga do metal. Por exemplo, olha aí, lembrando que o OH, a carga dele é menos um, porque lembre-se que o oxigênio é menos dois, a gente falou lá para os ácidos, e o hidrogênio é mais um. Se é menos dois do oxigênio com mais um do hidrogênio, dá menos um. Então, esse primeiro caso aí, o AUOH, é o hidróxido de ouro um, porque a carga do ouro aí é mais um. Já o AUOH3 é o hidróxido de ouro três, porque a carga do ouro aí é mais três. Tá? Olha aí agora, SNOH2, SNOH4. O SNOH2 é o hidróxido de estanho dois, porque a carga do estanho é mais dois. E o SNOH4 é o hidróxido de estanho quatro. Lá no final, você vai colocar em algarismo romano a carga do metal. Tá? Se for carga um, coloca um em algarismo romano lá no final. Carga dois, coloca dois, três, quatro, e assim sucessivamente. Outra ideia. Ao invés de trabalhar com algarismo romano, você vai trabalhar com os sufixos ico e oso. Quando a carga do metal for maior, você vai botar sufixo ico. Quando a carga do metal for menor, você vai colocar sufixo oso. Deixa eu mostrar os exemplos. Quanto é a carga do estanho no SNOH2? Mais dois. Quanto é a carga do estanho no SNOH4? Mais quatro. Quando a carga for menor, sufixo oso. Hidróxido estanoso. Quando a carga for maior, sufixo ico. Hidróxido estânico. Ok? Outro exemplo. PbOH2, PbOH4. PbOH2, a carga do chumbo é mais dois. PbOH4, a carga do chumbo vai ser mais quatro. Então, PbOH2, hidróxido plumboso, sufixo oso. PbOH4, hidróxido plúmbico, sufixo ico. Professor, esses dois aí do chumbo, o PbOH2 poderia ser denominado de hidróxido de chumbo dois? Poderia. É outra nomenclatura. O PbOH4, professor, poderia ser denominado de hidróxido de chumbo quatro? Poderia também. Você tanto pode trabalhar com o algarismo romano para indicar a carga, como você também pode trabalhar com o ico e o osso. Ok? Vamos para os exercícios, tá? Então, quem ainda não está com a apostila aberta, agora você vai abrir aí a sua apostila lá na página 89. Abra a sua apostila aí na página 89. Vamos aproveitar esses minutinhos que a gente tem para resolver algumas questões, né? página 89. Todo mundo se organizou aí? Vamos lá. Primeira questão do Enem do ano passado, o Enem de 2015. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente. Além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas apresenta um aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. Então, gente, a soda cáustica é como se ela ficasse molhada. Você pega um pedaçozinho de soda cáustica que vocês podem comprar mesmo como produto de limpeza. Se você separar um pouquinho de soda cáustica e deixar aqui em cima de uma pia, seja lá o que for, passados uns dois minutinhos ela vai ficar como se ela estivesse suando, como se ela estivesse molhada, que é o que ele está usando o termo aqui derretido. Por que isso? Porque no ar tem o que? Vapor d'água. E na hora que esse vapor d'água entra em contato com o hidroxissódio, ele acaba fazendo um processo de absorção. Há uma absorção da água pelo hidroxissódio. Por isso que a pedrinha de hidroxissódio fica como se estivesse suando, como se estivesse derretido. é esse o fenômeno que a gente observa, tá? Então, olha aí. O fenômeno de, aí entre aspas, derretimento decorre da, item A, absorção da umidade presente no atmosférico, é o que eu acabei de falar. Tem vapor d'água, esse hidroxissódio vai entrar em contato com o vapor d'água e vai absorver a água. Então, o gabarito da primeira questão já é o item A. item B, fusão do hidroxissódio pela troca de calor com o ambiente. Se fosse uma fusão, ele teria que passar para o estado líquido. Ele não vai para o estado líquido. A pedrinha permanece lá, mas vai absorvendo a água, por isso que fica com o aspecto como se estivesse molhado. Mas não é fusão. Falso. C, reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. Não tem nada a ver de processo químico aí. esse fato de o hidroxissódio ficar molhadinho é um processo físico, não é um processo químico. D, a dissorção de gases atmosféricos na superfície do sódio. Não. É a absorção de vapor d'água. Falsa letra D. Item E, reação do hidroxissódio com o gás nitrogênio presente no ar. Não. Até porque o nitrogênio ele é considerado um gás inerte. O nitrogênio tem baixa reatividade. Ok? Então, gabarito da primeira questão, letra A. Vamos para a segunda. Na BR-381, na região central de Minas Gerais, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4. H2SO4 é um ácido conhecido como ácido sulfúrico. Tá? É o H2SO4. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento do material transportado atingindo o rio Piracicaba. Então, a carreta virou, o ácido acabou vazando e acabou chegando ao rio próximo lá da rodovia onde estava a carreta, onde a carreta na verdade tombou. A água desse rio na região do acidente apresentou-se. Ora, se o H2SO4 é um ácido, na hora que esse ácido foi lá em contato com a água do rio, ele vai fazer com que a água do rio fique o quê? Ácida. Por que ácida? Porque em meio aquoso os ácidos sofrem o quê? Ionização. Foi o que a gente falou lá no início da aula. Então, a opção correta vai ser a opção que vai falar que a água do rio ficou ácida porque ao chegar o ácido sulfúrico entrar em contato com a água do rio, ele vai sofrer o processo de ionização. Onde é que está aí a opção correta? Item B. Perfeito. A água fica ácida pela ionização do ácido na água. Então, resposta da segunda questão letra B. Ok? Vamos para a terceira. Um estudante de química obteve uma solução indicadora ácido-base. O que é que o indicador faz? Indica se a solução é ácida, básica ou neutra. Como que ele vai fazer essa indicação? Pela cor, pela coloração. Então, vamos lá. Triturando no liquidificador algumas folhas de repolho roxo com água. O repolho roxo é um indicador natural. Em seguida, ele dividiu a solução obtida em três tubos de ensaio A, B e C e no primeiro tubo adicionou uma pequena quantidade de vinagre, solução de ácido acético. No segundo, alguns cristais de soda cáustica, NaOH. e no terceiro, alguns cristais de sal para churrasco, no caso NaCl, obtendo o resultado conforme mostra o quadro. Tubo de ensaio A, a substância adicionada, vinagre. Qual é a coloração inicial? Roxa. Depois que adicionou o vinagre, ficou vermelha. O vinagre tem o que na composição dele? Um ácido, o ácido acético. Então, escreva aí do lado, quando a coloração final ficar vermelha, escreva do lado, é meio ácido. Escreva aí, arruma um espaçozinho aí do lado da tabelinha. Quando ficar vermelha, é meio ácido. Tubo de ensaio B, soda cáustica, inicial roxa, final verde. A soda cáustica é o que? É o NaOH, é uma base. Então, escreva aí do lado, onde tem coloração final verde, meio básico. Escreva aí, do finalzinho. Onde tem coloração final verde, você bota meio básico. Tubo C, sal pra churrasco, é o NaCl. O NaCl, ele nem é ácido, nem é básico. Portanto, ele é o que? Neutro, tá? A coloração inicial fica roxa, a coloração final continua roxa. Aí você bota aí do ladinho, meio neutro. Onde tem o NaCl, o tubo de ensaio C, no final, a coloração continua roxa. Qual é a conclusão? Quando o meio for ácido, qual é a cor que vai ficar? Vermelha. Quando o meio for básico, qual é a cor que vai ficar? Verde. Quando o meio for neutro, qual é a cor que vai ficar? Roxo. Certo? Vamos pra frente. Se o estudante realizar outro experimento, adicionando no tubo A, KOH, no tubo B, HNO3, e no tubo C, KNO3, contendo a solução inicial extraída do repolho roxo, a coloração final, respectivamente, será... Gente, o tubo A tem KOH. KOH é um ácido ou é uma base? É uma base. Pela análise que a gente fez, qual é a cor que fica em meio básico? Verde. Então, no tubo A, que tem KOH, qual é a cor que vai ficar? Verde. Tubo B, HNO3. HNO3 é o quê? É um ácido. Pela análise que a gente fez lá em cima, do vinagre, que também era ácido, qual é a cor que vai ficar quando o meio ficar ácido? Vermelha. Então, no tubo B, vai ficar a cor vermelha. E o KNO3 é um sal, assim como o NaCl. Como ele é um sal, a solução vai ser o quê? Neutra. Se a solução é neutra, qual é a coloração que fica para a solução neutra? Roxa. Então, no tubo C vai ficar roxa. Então, tubo A, verde, KOH. Tubo B, vermelho, HNO3. Tubo C, roxa, KNO3. Qual fica sendo a opção correta da terceira? Pronto. Item E, é a resposta correta da terceira questão. Vou fazer mais um aqui, S, Leandro. Aí você inicia, né? Quarta questão. Em algumas regiões do país, não é raro encontrar ao mesmo tempo condições aeróbicas e anaeróbicas em partes diferentes de um mesmo lago. particularmente no verão, devido à ocorrência de um fenômeno conhecido como estratificação, ocasionado pela diferença de temperatura da água. As espécies químicas que estão presentes nas camadas diferenciadas do lago são mostradas na figura abaixo. Aí você vai ter aí CO2, SO4, 2 menos, H2CO3, NO3 menos, HCO3 menos, FeOH3. Isso nas condições aeróbicas. Condições anaeróbicas. Tem CH4, NH4+, H2S, Fe2+, e NH3. Pode-se observar na figura que nas condições aeróbicas tem-se espécies oxidadas e perto do fundo tem-se as condições anaeróbicas e as espécies na forma mais reduzidas dos elementos, dos mesmos elementos. Sobre as propriedades ácidas e básicas das espécies presentes no lago, é correto afirmar que a espécie e tem a FeOH3 é uma base forte. FeOH3 é uma base? É. Mas as bases fortes são as bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quem são os metais alcalinos? Lá da esquerda da tabela periódica. Quem são os metais alcalinos terrosos? É a segunda coluna da esquerda para a direita, vizinha aos metais alcalinos. O ferro não é metal alcalino, o ferro não é metal alcalino terroso. O ferro é um metal de transição. Então, o FeOH3 é uma base fraca, por isso que o item A está falso. Letra B. O H2CO3 é um ácido forte. Não. Mesmo se você fizesse a subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios, 3 menos 2, daria 1. só que eu falei inclusive aqui na aula que esse H2CO3 ele tem uma estabilidade muito pequena e que portanto ele é um ácido fraco. Item B, falso. Item C, o CO2 é um óxido básico. Não, apesar de eu não ter falado de óxidos, eu posso dar essa informação. O CO2, escreva aí, é um óxido ácido. portanto está falso a letra C. Letra D. O H2S é um hidrácido. O que são os hidrácidos? São os ácidos que não tem oxigênio na sua estrutura. O H2S tem oxigênio na estrutura? Não. Ele é um hidrácido então? É sim. Então esse item D está verdadeiro. E o item E, o FeOH3 é solúvel em água? Está falso. As únicas bases que são solúveis em água são as bases dos metais alcalinos. De maneira que a resposta correta da quarta questão é a letra D. Vou dar o gabarito aqui das demais. Quinta questão, letra E. Sexta questão, letra D. Sétima questão, letra A. Oitava questão, letra E. Nona questão, letra B. E décima questão, letra D. Ok? Então, se quiserem assistir a aula novamente, a aula foi toda gravada, filmada, você entra, assiste de novo, faça os exercícios, tire todas as dúvidas, veja o que é que você errou, tem os comentários das questões disponíveis para vocês, tá? Então, vamos em frente, gente, vamos estudando, vamos se dedicando, que as coisas funcionam e dão certo, tá? Um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês na Academia Enem, um grande abraço e a gente ainda se encontra ao longo desse ano aí. Beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.